Milhares de egípcios protestaram nesta terça-feira no Cairo e em várias outras cidades do país. Eles são contra os vereditos considerados brandos demais no processo contra o ex-presidente Rosni Mubarak e seis ex-chefes de sua polícia. Estamos aqui hoje para aderir ao protesto e pedir justiça. Essa revolução não teve seus objetivos alcançados. Exigimos o adiantamento das eleições e a formação de um congresso para redigir a Constituição nos próximos dias. Todas as pessoas aqui representam todas as facções e todo o povo egípcio. Mubarak e seu ex-ministro do interior, Habib El Adli, foram condenados à prisão perpétua, mas seis ex-chefes de polícia foram absolvidos. Os protestos agravaram a atenção no país que dias 16 e 17 de junho realiza o segundo turno das eleições presidenciais.